Fala galera, tudo bem com vocês, meus queridos? Como é que vocês estão? Galera, hoje eu vou fazer umas gameplays dos carros que estou jogando em Gran Turismo Os carros que eu liberei nesse jogo aqui ó Gran Turismo Esporte galera Quem não tem esse jogo aqui pode comprar que o jogo aqui é bom Esse jogo aqui fala que o jogo era curto, um jogo mais focado online e tudo mais que nada Pode ter muita coisa para fazer aqui nesse jogo E eu, cara, joguei um monte aí meu irmão, sábado, uma terça-feira também, quarta Joguei muito Um abraço para o Michael Moraes, meu irmão queridinho Bebê da família aí E esse é o carro galera, que eu estou modificando aqui ó Fiz essas filmagens para vocês aqui né, que o Gran Turismo dá Com paisagens bonitas aí, olha só essa aí ó Essa cor aí, o polentão aí foi o que eu quis né E vamos ver o que a gente vai fazer aqui Cara o jogo é muito competitivo, um jogo muito bom mesmo Esse carro aí é um... A marca dele é Mazda O nome do carro é Atenza GR3 Acho que é isso O jogo é muito bom, muito Só manja essa paisagem galera Que coisa linda Eu já liberei ó Acho que já tem uns 8 carros na minha garagem Eu peguei a... Eu consegui comprar a Ferrari Enzo Eu e o Mike jogando aí Mas é difícil jogar nas pistas ali profissional já né Mas esse aqui já tá de controlar melhor Mas é um carrinho bom, esse carro eu ganhei no... No Milhas E vamos ver... O que acontece agora Hoje acho que eu venho aqui na minha cidade aqui No Lenal Dia gostoso hoje pra jogar Assim tá escurinho Nossa, fresquinho gostoso Tá tudo de bom Fazer uns vídeos aí pro canal Agradecer aí a galera que se inscreverem no meu canal aí Obrigado de coração aí galera Pela força aí E todos os inscritos aí tão seguindo aí Muito obrigado aí Valeu galera Qual Kid성, meu amor Ta feindo aqui! Tá feindo o celular aqui aqui galera Que eu vou mostrar pra vocês Dia tipo como diz E fazer dessa cor aqui né Se eu sei se você conseguir Vamos lá e de acho Entra, se eu decidir Essa carreira O urso Lister clip прогre diário Ah! Como que eu trouxe? É lindo demais, Mazda, a Tenza, Mazda é a marca, a Tenza, faz paisagem aí galera, que show. Vou passar aí pra vocês verem, gostei muito bem também, tem ali que vai ser o motor. A Ferrari caindo, só que a gente comprou ali de volta, tem o Golf também, já tem, tem o que mais? Ferrari tem, o Zitane tem, cara, a gente tá tudo, a gente tá tudo ali pra mim na minha vida, PS2, nossa. Essa história, essa história, essa história, essa história eu não vou contar pra vocês um dia, vou fazer uma live e eu quero contar pra vocês. Primeira vez que eu vi um PS2, uma locadora de filmes, o cara, o rapaz tinha uma loja, vou contar já né, o rapaz tinha uma loja no lado assim, do lado tinha uma locadora de games, Nintendo, Play 2, cara, isso era coisa do mundo né. Todavia a foto, só vinha aqui em vista, os récords de internet, só vinha aqui com internet, que era computador. E quando saiu, eu vou contar pra casa, pra minha mulher, assim, uma fotinha aqui, assim, tanta delícia. Os empreidores são lá no Japón, acho, no Japón, do lado do mundo. E o rapaz que veio lá, falaram que eu tinha um Play 2 pra jogar, e eu queria ver, aí ele disse pra mim assim, eu conheci até, eu posso ver, E aí eu vou dar pra cima, verificado, aqui embaixo, pesado, era, peguei no STH, e eu peguei, eu vi pra minha esposa aqui no meu lado. E aí eu peguei, falei pra ele, aí eu falei pra ele, posso ver, por exemplo, eu peguei, tava eu, minha mulher e meu cunhado. Meu cunhado era bem molequezinho, um abraço aí pro Claudinei aí. Aí eu peguei, 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 galera, e vai começar a ir lá. Eu peguei a fator aqui já. Eu tô jogando, lembrando, eu tô jogando o Play 5, tá galera? Joguei, começou. E aí eu vou jogando aqui, falando com vocês. Aí o cara trouxe, cara, eu lembro que, sabe pra lá? Eu lembro que, cara, ele botou um grande turismo. Cara, quando eu vim aqui, assim, um olho cheio de lágrimas, assim, parece uma criança pequena. Eu, eu disse, não, cara, eu tenho que ter esse dinheiro ali. Sim, comprar ele. Na época eu vi pro cara, quando ele, aí o rapaz falou assim, tô vendendo, isso quanto tu quer nele. Não é que nem hoje, facilidade, que nem hoje, princípio, tá difícil, né? Mas na época era muito mais difícil. E aí ele pegou e disse, eu quero, eu quero 5 mil. Isso, na época do lançamento do Play 2, galera. Já faz quantos anos isso? Faz os 20 anos já, amor. Mais ou menos, né? É, faz os 20 anos. Aí, galera, eu peguei... O que era muito caro? Antes, né, cara? Não dá um dinheiro pra mim. Aí, o... Opa! Aí, a galera, eu peguei, batalhei ali, guardei um dinheiro e comprei. Nossa, cara! Fui numa locadora... Fui numa locadora... Não sei... Fui numa locadora pro lugar, um... Jogo pirata, eu e dois cunhados mesmo. Eu vi o futebol, PS, campeonato brasileiro. Que era, cara... Que jogo, eu joguei. Nossa, eu sigo o jogo pirata. Cara, o que mais joguei? O que mais joguei na minha vida foi o Play 2, né, amor? O Play 2. Joguei muito... Muito mesmo. Eu peguei 5 aqui, galera. Esse aqui tá... Esse aqui, se botar a colometragem... E tá novo. Porque esse videogame eu não joguei nada ainda. Joguei o Maio Morales. Fiz ali um vídeo com o mais gameplay pra vocês. É o vivo aí. E só, cara. Tá abandonado. Esse videogame é muito bom. Esses... Quando eu tô com ele, já, amor? De... Dezembro, né? É, né? Fazer 7 meses, cara. Não me arrependo. Assim, né? Joguei pouco, mas... Pô, cara... Opa! Foram um pouquinho aqui. Não me arrependo, galera. O Guilherme é monstro. Tá, tá que bom. É pra lá. Vamos lá. Que bom. São 3 voltas. Vamos. Pra lá só. O 2º Walts já foi... Tá... Botando no cor de tempo... Será? Minha Walts foi nos Brainwood 58. 2 ah sim... Quante Kapicara diásação... Parece environ. Pararam a Fim... Fim... O que foi ela? A última volta, galera, vou tentar fazer em terceira pessoa, não, dentro do carro, só que eu não consigo jogar, tá? Vou tentar fazer pra vocês aí, esse... Mazda, Atenza, Antena... Esse carro aqui é muito bom, nossa, vocês não tem noção... Nem desbloqueei ainda esse jogo, galera, pra jogar... pra jogar... online ainda nada, só estamos jogando aí, os móveis, carteira, as coisas, não fiz nada, vou liberar pra jogar online, vou fazer umas gameplays aí, os carros aí, por causa da pista, vou comprar um carro pra vocês, vou fazer comigo o canal pra vocês também, que é um jogo aí que eu indico aí a todos, Gran Turismo e Sport. Lembrando, galera, essa semana começa a... a E3, né? Será que vão ter uma gameplay do Moto Ford aí, galera? Foi adiado aí, né? Foi adiado aí o... Esse jogaço aí, pra você arrepiar... E o que vocês acharam aí da... da gameplay do... da Eloy... Horizon 2 aí... Esse jogo ficou lindo, né, galera? Só que assim, ó... Eu vou falar o que eu penso, o que eu acho, nesse meu tempo de... Tanto que jogar videogame na minha... da minha vida... Cara, esse negócio assim, ó... Eu acho que eles não vão explorar tudo no Play 5 agora, nesse jogo aí da Horizon, e o Botafogo, essa é a mesma coisa... Esqueci a... Múltiplataforma... Múltiplataforma, né? Eu acho que... Vou fazer agora a terceira pessoa pra vocês aí, né? No carro... Já lembrando, galera... Eu tô muito ruim... Assim... Ó... Bati a... a minha... a minha volta, né? A segunda volta... Foi uns minutos e cinquenta e seis... Vamos que vamos! Deve ser legal jogar no... no controle, né? No... no... De verdade, assim... O meu irmão... Ele disse que vai... Ele vai... Ele vai se inscrever aí... Na... Na... Na liga aí pra jogar... Posicionar aí... Boa sorte... O Michael... Com... É difícil aqui, cara... Já... Já tô... Negativo... Já... Opa... 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 Volta... É muito bom o jogo assim... Meu Deus... Se eu conseguir feio até o final... Eu volto pra... Olha só... É uma... Uma bobeada que tu dá, galera... Já... Já encosta atrás... E vão pra cima... Vem pra cima... E... Passo mesmo... Tem esse negócio aqui... É... 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 Vou manter o... Minimum um videozinho por semana pra vocês, né, galera... É uma terceira volta aí, galera... Já... Bom... Vamos ver o que vai acontecer... É... Não... É... E... É... Que belaça... É... Ó... Tá aproximando... O satanás está atrás de mim aí já, colando na minha cola, calo, mas eu preciso jogar assim. Eu sou muito ruim assim, não é quando eu jogo bem no tipo, mas assim eu sou muito mais ruim. Não, 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 meu Deus, eu estou acabando a volta. Deixa eu mudar isso aqui, deixa eu mudar, aí, assim, agora vamos ver, eu não preciso jogar. Terceira pessoa, não consigo jogar. Galera, entrou aqui dentro, né? Primeira pessoa. Tá aí, amor, tá me encarando. Vou conseguir vencer a prova, galera. Fica aí esse primeiro vídeo aí do Gran Turismo aí, fazer alguns vídeos pra vocês. Se vocês gostarem, pede mais que eu faço mais. E tamo junto, beleza? Olha aí, olha, põe de pau aí. Isso aí, Vitória, Moraes Geek. Primeiro lugar, 30 mil. 45 milhas, 20 não sei o quê. 500 não sei o quê. Ah, esse é bem nível. É isso aí, galera. Um forte abraço aí. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui!